O Roger Machado, que segue a cinco jogos sem vitória. Do outro, o interino Emerson Cris, que assume o time numa situação delicada depois da demissão de Ney Franco. Emerson Cris mudou o esquema tático e promoveu a estreia de Henrique Almeida no ataque ao lado de Everaldo. Ele mudou também o capitão do time, Eduardo, assumiu a braçadeira. A partida começou com muita neblina, com boas oportunidades para os dois times na primeira etapa. A Chape chegou com mais perigo. Logo aos três minutos, depois de falta no atacante Everaldo, Camilo bateu no ângulo e obrigou Douglas a fazer grande defesa. O tricolor baiano levou perigo com Juninho, que concluiu cobrança de escanteio de Arthur, mas parou no goleiro Tiempo. O lance mais marcante da primeira etapa foi o gol da Chapecoense. O estreante Henrique Almeida tocou para o fundo da rede, comemorou com os companheiros. Mas depois de conferência no VAR, o árbitro Delson Fernando Freitas da Silva anulou o gol do Verdão e marcou falta no goleiro do Bahia. Felizmente ali o VAR não deu o gol, eu confesso que eu não vi o lance. Ali dentro do campo, pelo jogo, eu confesso que eu achei que não foi nada no goleiro. Mas ele viu na televisão, então é a decisão dele, a gente tem que aceitar. No segundo tempo, os erros de passe persistiram, mas o jogo ficou mais aberto. Moisés cobrou falta no canto do goleiro e fez Tiempo trabalhar. O lance mais perigoso do segundo tempo foi do Bahia. Arthur finalizou com o gol aberto e viu o zagueiro Gun salvar quase em cima da linha. Depois ainda teve Gregory, do contra-ataque, com chute da entrada na área, que tirou tinta na trave. A Chape tentava levantar a bola na área, mas os defensores do time baiano levaram a melhor na maioria das jogadas. Agredimos muito mais o adversário, defensivamente e ofensivamente também. Fizemos um jogo mais seguro, mas agora é buscar pontos fora de casa, pois a cada rodada que passa a gente tem que pontuar. E de ponto em ponto a gente vai sair dessa situação aí. Claro que a gente fica chateado porque a gente não conseguiu o resultado que a gente desejava, que era a vitória. Mas...